A cobrança. Passou pro gol! Foi bem e fez o dele. Pega Courtois! De cavadinha! E aí é gol! Que perigo! Mostrou muita frieza na cobrança, Vilani. A bola tá lá dentro e é isso que importa. Gol! Gol no cantinho! Bateu e a gol! Foi lá e fez o dele. Courtois defendeu! Tudo nas costas e na perna dele. Se fizer, acaba. Acabou! A campeão! Pode começar a festa! Suado! Sofrido! Nos pênaltis! Temos os campeões da Copa do Mundo da FIFA no Catar! Que momento, Caiova! Que grande final, Vilani! E decidida nos detalhes, nas penalidades. Um espetáculo de decisão, Caiova! Dar parabéns também pra quem fica com o vice-campeonato. Gente que valorizou demais a taça até o fim. Perfeito! Perfeito! Não daria pra falar em injustiça se eles tivessem ganho. Foi um grande jogo entre duas grandes seleções. No fim, ganhou quem teve mais frieza, quem chegou mais inteiro pros pênaltis. E merecem comemorar demais. É um curso que essa turma só volta amanhã. Comemoração só começando. Que legal, que bonito! Então vamos, Platão Desejada! A hora mais aguardada! A entrega da taça, das medalhas, a premiação, Caiova! Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça no meio do campo com os companheiros pra gritar. É campeão! Que momento!